A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Esta é da boa, não é? É, por acaso é da boa Repara, não é só isto que eu tenho de boa Mais coisas Não ouves nada cá para baixo Porque aí de cima Está um pesquinho Mas não ouço nada Olha, vê lá, por exemplo Olha a diferença Eu vou fazer diferença Olha, eu vou tocar uma coisa no baixo Não ouves? Estás aí em cima Eles todos ouviram, não foi? Espetáculo Tens de ficar para baixo no mapa As frequências graves As frequências graves não sobrem Ok O próximo tema é retirado O nosso magnífico repertório Eu acabei de olhar e descobri Estás a ver qual é que é Começa em dó E nós já não decamos isto Há muito tempo Nós já não decamos isto Há muito tempo Pelvis Quando é o tema começa em dó Tendo há dó Estás a ver qual é que é? É aquele tema apaixonado Oh, aí está Aquele tema apaixonado Começa em dó Aquele tema apaixonado Dedicado Dedicado a quem não ouve nada Hã? O que é que dizeste? Surdo? Dá-lhe com alma Dá-lhe com alma Eu dou um filho Põe-te a jeito Eu estou-te a ver mal Tu estás vendo aqui No enquadramento da luz Não tens barba, pois não? Não? Ah, então Fiz, não vai picar Vamos então O tema apaixonado A quem de direito Me diz A cara Ai que demais Me diz A cara Diz A cara Bota P written A cara A cara Diz A cara E A cara Nós Saímos Nós Nós Pobas A cara A cara Can't decide if you're being real Or are you just like Seven Seals? No agitation, no blind You come on, just like special guy Just like they swallled at my stash I've never, ever worn a dress No agitation, no blind You come on, just like special guy Now you can, you don't, you know What you think you said Gravity, no one's gaming Gravity, gravity No one's gaming Not for free, not for down Into the road Making a heavy sound Every time You seem to come around What this vibe, the way I feel You're my new, I can't see Can't decide if you're being real Or are you just like Seven Seals? Oh yes, and happy No agitation, no blind You come on, just like special guy Just like I swallled at my stash I've never, ever worn a dress No agitation, no blind You come on, just like special guy Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.